Música Ministro de Finanças Coreia Sul, Hatete, cooperação trilateral entre Coreia do Sul, Japão e China, são importantes lios e a Ásia no mundo tomado. Música Cooperação trilateral entre Coreia do Sul, Japão e o China, são importantes lios para a nação todo o mundo e a ASEAN, no nosso mundo, também a economia global do IHAPONTO e a inflação. Música Cooperação trilateral, ministro de Finanças no governador Ciro Husi, Banco Central, realiza sobre o mútuo anual IHAPANCO ASIÁTICO para desenvolvimento IHAPANCO ASIÁTICO para desenvolvimento IHAPANCO ASIÁTICO, ministro de Finanças coreano Hatete, cooperação IHAPANCO ASIÁTICO para recuperação IHAPANCO ASIÁTICO para a economia global. IHAPANCO ASIÁTICO IHAPANCO ASIÁTICO para a mensagem conjunta IHAPANCO ASIÁTICO para a reunião trilateral IHAPANCO ASIÁTICO, representante IHAPANCO ASIÁTICO, Coreia do Sul, no China Hatete, Sira reconhece a importância e fortalece a relação na economia, no comercial, rode garante crescimento pós-pandemia, minimiza efeito negativo, no prepara para o desafio nevessemoso, mas IHAPANCO ASIÁTICO. Música 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 Música